Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso de preposições. So, let's get started! As preposições são palavras usadas para estabelecer relações entre os elementos de uma frase. De preferência, não memorize as preposições sozinhas. Memorize também as palavras que as cercam, que as acompanham, as palavras vizinhas. Repita agora os exemplos em inglês. Nunca desvio do caminho certo. Don't deviate from the right path. Ela acedeu aos meus pedidos. Não existe cura para muitas formas de câncer. Ela está interessada em continuar o ensino superior nos Estados Unidos. Seus mais recentes romances fazem várias alusões à mitologia hindu. Ele estava ansioso para entrar em contato com seus pais. Ela tem uma aptidão para a música. Ela tem uma aptidão para a música. A mãe indulgente é sempre cega aos erros de seu filho. A mãe indulgente é sempre cega aos erros de seu filho. Ele foi criado por seus avós. Ele é viciado em bebida. Ele é viciado em bebida. E é isso para hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Faça uma frase agora com uma dessas palavras, uma dessas preposições que você aprendeu hoje nos comentários e melhore o seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu app de podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula.